A partir de amanhã, o projeto Gênero e Raça, Etnia na Mídia, inicia uma série de palestras em universidades gaúchas. Voltadas para jornalistas e estudantes de comunicação, a ideia é discutir a abordagem da mídia sobre a mulher e a igualdade racial. A iniciativa é resultado de uma parceria da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Secretaria de Comunicação, Fundação Cultural Piratini e Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos e ainda do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado. O século já é outro e as capas de revistas continuam as mesmas, com a mensagem subliminar de que mulher com corpo sarado ganha destaque. O que dizer do modo como a brasileira é retratada pela mídia? O profissional está aparecendo bastante, mas está ainda também aparecendo muito aquela mulher que ela é ainda embalagem, aquela mulher usada na mídia como embalagem. Eu acho que falta um espaço maior para a gente. Eu acho que a mulher poderia ser muito mais bem explorada pela sua inteligência e não pelo seu corpo. A forma como a mídia retrata a mulher é tema de palestras que vão ocorrer em universidades gaúchas. O público-alvo são os profissionais e estudantes de comunicação. Os encontros fazem parte de um projeto para ampliar a visibilidade dos direitos das mulheres na mídia e a comunicação pública como um espaço de promoção da igualdade racial. É um projeto que dialoga com a questão da igualdade de gênero e também o enfrentamento ao racismo, ao preconceito racial, ou seja, firmando essa nossa ideia de trabalhar sempre numa perspectiva também visualizando a questão das mulheres negras. Isso é importante da gente salientar. E, além disto, trabalhando, como eu falei, nas nove regiões do Estado e dialogando numa nova perspectiva. As palestras têm início às 19h30. A primeira é nesta terça-feira na Universidade de Passo Fundo. No dia 19 é a vez da Universidade de Caxias do Sul. No dia 27 os encontros vão ser na Universidade Católica e na Universidade Federal de Pelotas. Em 14 de setembro a palestra ocorre na Universidade Federal de Santa Maria. No dia 25 na Universidade de Santa Cruz. E no dia 14 de outubro na Universidade Federal do Pampa, no campus de São Borja. A comunicação também reproduz conceitos. E conceitos muitas vezes que são socialmente impostos. E na nossa avaliação, dar maior visibilidade às mulheres, pensar numa comunicação de forma a tirar as mulheres de uma situação aí de subjugação, vinculada somente à questão do mercado, muitas vezes, né? Da venda. E colocar a mulher numa questão mesmo de emancipação. Esse é o trabalho que nós queremos fazer. O projeto que arrecada mechas de cabelo de voluntários para a confecção de perucas que serão doadas a pacientes pediátricos com câncer vem se espalhando pelas instituições da capital. No Hospital Santo Antônio, 80 funcionários estão inscritos. A estudante Lara ficou emocionada quando comentou sobre a doação em benefício do Instituto do Câncer Infantil. Ela foi voluntária na campanha Eu Curto, Eu Corto, no dia 20 de julho, Dia do Amigo, no Shopping Total em Porto Alegre. Desde aquele dia até hoje, a parceria entre o Instituto e a ONG Cabelaço ganhou adeptos. O espírito solidário se propagou. Este é o caminho. Hoje, os funcionários do Hospital da Criança Santo Antônio promoveram força na peruca. A gente trabalha aqui, a gente vê como as crianças realmente precisam desse apoio e como o meu cabelo é grande, aproveitando. Eu acho, fiquei muito emocionada, eu gostei muito da ação e pretendo participar mais vezes. A ação é uma parceria entre o Hospital Santo Antônio e as ONGs Cabelaço e Doutorzinhos. Cabeleireiros voluntários cortaram as mechas que serão doadas para a confecção de perucas para os pacientes de câncer da instituição. A entrega acontecerá em outubro, no dia da criança. Faz muita diferença, né? Porque tu sente a vaidade volta, né? Porque, normalmente, quando tu perde o cabelo, a vaidade some. A ação, ela tem uma importância além do que aparenta, né? Tem uma importância de sentimento, né? A perda dos cabelos para as nossas crianças, que a gente convive com elas no dia a dia, né? Acompanha todo esse processo do diagnóstico até chegar nesse processo. É uma coisa muito dolorosa. E, às vezes, a gente não dá tanta importância, né? Nessa questão do, ah, meu cabelo é tudo para mim, né? Então, a gente tem que começar a trabalhar pelo outro lado. O cabelo não é a coisa mais importante, né? Mas ele tem, sim, uma questão da autoestima que mexe muito com a questão das crianças. A gerente do Hospital da Criança Santo Antônio explica o objetivo da campanha e convida os demais funcionários da Santa Casa a aderir. Nós somos um centro de câncer dos maiores no estado em pediatria. Então, nós temos muitas crianças que passam uma fase do seu tratamento fazendo quimioterapia e perdem os cabelos. Então, por que não fazer essa ação, em primeiro lugar, mobilizando os próprios funcionários da instituição? A Vigilância Sanitária do Estado recolheu amostras do achocolatado todinho no mercado gaúcho. A medida foi tomada devido a reclamações de consumidores quanto ao sabor do produto. As amostras recolhidas serão submetidas a análises químicas para averiguar se alguma substância foi acrescentada ao alimento. A Associação Gaúcha dos Supermercados orientou os estabelecimentos para que retirem das prateleiras as embalagens do lote 15, 51, 23, 2 pontos, 23, com validade até 29 de novembro deste ano. A empresa fabricante do Todinho informa que os consumidores que adquiriram o produto do lote GRUL 15, 23, 2 pontos, 04 até 15, 23, 2 pontos, 46 não consumam o achocolatado e comuniquem o serviço de atendimento ao cliente. O contato pode ser feito pelo telefone 0800 ou pelo e-mail abaixo. E Canoas realizou neste final de semana a primeira conferência de saneamento ambiental. A participação de representantes da comunidade ajuda a elaborar o planejamento no setor. Questões e dúvidas levantadas por moradores de Canoas foram debatidas na conferência. O objetivo? Melhorar o saneamento ambiental do município. Paulo Roberto é um dos representantes da comunidade. Hoje a gente nota que existe uma preocupação muito grande de todos nós com o saneamento básico. Então a gente está discutindo as melhores formas para chegar a melhor captação de água. No Brasil, a lei de saneamento básico determina que todas as prefeituras têm a obrigação de elaborar um plano para o setor e assim melhorar seu abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem pluvial urbana. Nós fomos uma das 12 cidades com mais de 100 mil habitantes que conseguiu ter, no ano passado, decretado o Plan Sabe, que é o Plano de Saneamento Ambiental Municipal, que era uma prerrogativa, uma exigência da Lei 11.445, de 2007, que obrigava os municípios para terem acesso a recursos públicos de financiamento, a programas públicos, de terem instituído o seu Plano Municipal de Saneamento Ambiental. Para o especialista, encontros como esse ampliam o debate e a busca de soluções para os desafios que o país ainda enfrenta no setor. O Brasil, hoje, atendendo as novas legislações, que é a Política Nacional de Saneamento e a Política Nacional de Resíduos, está numa fase de tentar virar a página no que diz respeito ao saneamento básico. Nós temos aí, hoje, na implementação dessas políticas, grandes desafios. Quer dizer, nós colocarmos o saneamento na era do planejamento. Um planejamento objetivo que possa, para ser cumprido, para ser acompanhado pela sociedade. E segunda-feira foi mais um dia com instabilidade e grandes variações climáticas em todo o estado. Enquanto o sol apareceu entre nuvens em vários municípios, outros enfrentaram fortes pancadas durante a tarde. Santa Rosa, no norte gaúcho, registrou trovoadas e temperatura máxima de 27 graus. Já bem ao sul, no Uxuí, o tempo voltou a firmar e as marcas não ultrapassaram os 15 graus. Vamos ver agora como fica o tempo amanhã aqui no Rio Grande do Sul. Boa parte desta terça-feira será chuvosa em todo o estado. Logo no começo da tarde, as instabilidades perdem força, mas ainda se pode ter alguns chuviscos, sobretudo na metade norte. Ao anoitecer, o tempo volta a abrir, à medida que se espera uma massa de ar polar que promete derrubar as temperaturas em todo o território no decorrer da semana. Amanhã, curtos períodos de sol intercalam com pancadas que vão até a noite na região metropolitana, faz 17 graus em Porto Alegre. No litoral norte, o tempo também é instável. Torres tem mínima de 12. Nas serras, as temperaturas ainda estarão um pouco elevadas se comparadas com a média da semana, que será abaixo dos 5 graus. Em Vacaria, faz 21 graus. A campanha terá um dia parcialmente nublado. Em Santana do Livramento, faz 8 graus pela manhã. E predomínio de sol na fronteira oeste. A máxima será de 18 em Uruguaiana. E amanhã é o último dia para fazer doações à campanha do agasalho da Prefeitura de Porto Alegre. Até o momento, o gabinete da Primeira-Dama da Capital arrecadou 136.800 peças. Mas o objetivo é superar os quase 138 mil itens do ano passado. Os donativos podem ser entregues no Paço Municipal, na Usina do Gasômetro e nas Secretarias Municipais. Além dos estacionamentos da Muvin e Supermercado Zafari da Fernando Machado, Otto Niemeyer e Bourbon Country. Já a campanha do agasalho do Governo do Estado termina somente no final de agosto. E assista depois do intervalo. No quadro Tempo de Esporte, veja como a capoeira está transformando a vida de estudantes da Rede Municipal de Gravataí.